O maior centro de eventos aqui tem um metrô que fica a R$ 13,00 de distância e ninguém entende o metrô para cá. Não acreditem nisso. O governo somos nós. Os especialistas são vocês. Não precisamos esperar o governo trazer uma solução. Vocês têm que interagir com o governo e procuram. Por que não tem uma linha de ônibus super top vindo para cá, por exemplo? Mas assim, um negócio top mesmo. Um ônibus com telemetria para garantir a direção super confortável, que tem Wi-Fi para poder se comunicar seguro e tudo mais. Depende do governo. Isso eu acho que precisa pedir um procurador. Por que a gente precisa pagar R$ 60,00 de estacionamento aqui ou R$ 100,00 para ir para o aeroporto de Guadulhos, de Uber? Será que o transporte público já não poderia ter resolvido isso? O menino estava falando. Tem 14 mil ônibus em São Paulo. Nós escolhemos esse modal, quando não era aqui no Brasil. Vocês são a parte, a roda que pode fazer isso girar, de forma a tornar o transporte mais eficiente e mais adequado para a rua como assim. Não vamos esperar. A época da concessão já acabou. Agora é a gente que tem que atuar e fazer a mudança. Podem contar conosco para fazer esse transporte top de alta qualidade. O que é que tem que estar indo para isso? Muito obrigado.